E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta Extra, onde estamos jogando aqui, dessa vez, um jogo que é até bastante elaborado. Mas estamos jogando no Extra porque já jogamos e zeramos esse jogo no canal, só que numa versão um pouco mais antiga. Esse é o Hyper Emerald. Eu joguei na versão conhecida como 807, porque tinha 807 pokémons, eu suponho. Agora tem 898, ou é para mais, segundo eu vi lá no site. Aliás, é fácil achar esse jogo pelo nome que está aí, né? Hyper Emerald Rainbow Eraser. Se você procurar no Google exato esse nome, vão aparecer vários links. Então não precisa perguntar no Miguel, mas eu consigo. Joga esse nome no Google e você vai ver em cinco links, os primeiros cinco. Qualquer um deles está valendo. Mas bora lá, então, começar essa jornada que vem, que a gente consegue ver de início. Essa hack tem de tudo. Tem Mega Evolução, Tzmov, tem a caramba 4. Tem todos os pokémons. Quer dizer, hoje a nova geração, né? Da nona, acho que não estão aqui ainda. Mas essa hack é bem elaboradona. Por enquanto, só está nessa versão aqui, que é a versão chinesa. Chinesa. Vamos colocar noob diminutivo? A gente pode colocar no aumentativo, pode? Pode não? Espera aí. Ah, está bem aqui, maluco. Ei, noob gamers, tu é palhaço mesmo, hein? É só isso que tu consegue fazer na vida? Vamos lá. Eu podia colocar um desses ícones aqui, bem bonitos, hein? Chineses bolados pra caramba. Poderia. Não existe qualquer previsão de tradução pra esta hack, o que é um tanto quanto lamentável. Sobretudo pela questão dos golpes, né? Eu suponho. Até onde eu sei, eles não estão também em inglês. Então, você tem que fazer uma... Vamos dizer, uma memória ali geográfica, por assim dizer, de onde estão os golpes e pra que que eles servem. Tem essa problematicazinha. A história em si é interessante? Não tenha dúvida, né? Porque é uma história própria. Como vocês podem notar aqui, temos esse evento. E parece que tem eventos extras aqui nessa versão também em relação a que eu joguei. Vou tentar deixar, inclusive, o link da minha série na descrição. É bem possível que eu esqueça. Mas... É isso que eu vou tentar fazer. O que vocês estão fazendo aqui? É uma batalha, eu suponho. São várias batalhas. Por algum momento, eu já amaldei, né? No B-Gamer, é somente distorcida. Pensei que fosse algum outro tipo de ritual maluco. Mas está de boa. Se vocês estão entrando na porrada, está de boa. Enfim, vocês entenderam a lógica. Tá, é isso. É isso. É isso. É isso mesmo, Cintia. É isso que eu acho. É isso que eu acho. É isso que você disse pra mim? Pois é, eu entendi. Eu entendi. Mas... E eu vou falar isso aqui, ó. Gostou? Foi um fora e tanto. Pois é, ó. Nubia. E... Chinês. Chinês, chinês. Chinês, chinês, chinês. Nubia. Beleza. É aqui, é nóis. Olha isso, gente. Não, isso aqui, na verdade, parece uma zumba que eles estão fazendo. Não parece uma coisa... Interessante. Uma dança que, na verdade... É aquele ritmo... Samba de gafieira. Eu acho que... Não parece uma batalha isso. Parece muita coisa. Hoje não parece uma batalha. Mas eu entendo que essa ideia... Vocês podem notar que tem vários, né? Treinadores... É de... Grande... Importância aqui. Referindo-se a vários jogos diferentes. O que é bem interessante. É um confronto de amplas proporções. Então, a batalha... De dança, né? Muito... Importante para a sociedade do Pokémon. Podia ser interessante eles resolverem conflitos numa batalha de dança. Já gostei disso. Quero uma hack sobre isso. Quero uma hack sobre isso agora. Alguém tem que desenvolver. É que eu não lembro esse começo de nada. Podia dizer, no Big Gamer, esse começo. Lembra o que você jogou? O que você zerou? Eu não faço a mínima ideia. Para ser sincero. Nada disso me parece familiar. Na versão que eu joguei. Mas eu suponho que seja... Antigo isso. Porque é o começo do jogo. Não faço ideia, não. Eita, nós, eu sou um... Olha isso! Tem de tudo ali. Até uma coisa... Acho que é... Uma outra beast. Aquilo ali no meio. Vários lendários reconhecíveis. Esse tem até um Dark Lube ali bolado. Que reunião, hein, gente? Que reunião. São os grandes juntos. Rapaz. Olha ali. É o Casimiro. É o Alan Zocca. Quem mais que tem? Não sei. Não sei de referências. Não sei. Vamos lá. Continua aí. No Big Gamer. Ele quer ser moderno. Ele quer ser jovem. Mas ele não acompanha. Ele não tem a referência. Tem a referência de 1535. Ele sabe quem é o Feromonas. Mas ele não sabe direito quem é o Alan Zocca. Quem é o Casimiro. Ele sabe quem é, sei lá. O MX Diggan. Beleza. Mas os atuais ele tá por fora. Porque ele é velho. Beleza. Todo mundo foi embora. Todo mundo deu vazado. Olha. Apareceu ali. A pontezinha. Que beleza. Que bonito. Que alegria. Que felicidade. Cheguei eu. Eita. Todo mundo virou pra mim. Olha só. A celebridade virando pra mim. Rapaz. Eu sou a Juliette. Contra o povo do camarote. Agora esse foi. Esse foi uma referência. Moderna. Boa no Big Gamer. Nota 7. Maravilha. Ih, caraca. Ó. Mas tem os meus brother aqui, ó. Olha os brother. Isso é bem épico, na verdade, esse começo, né? Ele não entendeu absolutamente nada. Mas com certeza é épico pra cacete. Só esse começo aqui já vem desse jogo. Mesmo sem entender nada, já vem desse jogo. Percebeu isso? Olha, tá. Tocando uma musiquinha aqui. Meio final de jogo agora, né? Todos os protagonistas se reunindo. Me ajudando, me auxiliando. São quantos? Todos? Todos os sete. Ok. Eu não lembro de nada disso. Pode ser que tenha acontecido tudo isso nos jogos que eu já joguei. Pode ter sido. Porém, nada me vier familiar aqui. Nada. Muito bom, muito bom. Excelente, excelente. Ih, isso tudo. Rapaz, eu tava numa batalha épica inacreditável. A batalha mais incrível de todas. E depois dessa batalha, eu volto na traseira do caminhão de novo. Que inferno. Eu fiz tudo o que eu fiz e não consigo nem o direito de andar na cabine do caminhão. Na caceta da boléia. Aí é foda, né? Caraca, eu vi. Serião mesmo. Que palhaça. O que que eu vi que é isso? Acho que é uma lição de humildade. Talvez seja essa a dica. Deixa eu pegar essa posição aqui. Ajustar esse relógio por um horário qualquer. Pode ser, pode ser. É isso aí. É esse horário. É esse horário. Tá bom. Não ajustei ainda, calma. Achei que fosse outro tipo de ajuste nesse jogo, mas não. É clássico, é clássico. Ok. Vamos lá. Mas foi um contraste triste mesmo, né? Que eu tava todo boladão ali com a minha galera. Aí vem uma bagaceira, né? Beleza. Valeu. Valeu, falou, mamãe. Vamos lá. Agora a gente vai pra onde? Esse jogo é muito impressionante. Até onde eu vi as pessoas comentarem. Peraí, tem que fazer o que faz normal aqui agora. Não tem muita previsão desse jogo ter uma tradução, mas vai saber, né? Como o projeto é desenvolvido e elaborado. Acho que alguém vai se interessar em algum momento. Olha só, rapaz. O quarto tem um papel de parede diferente. Que detalhezinho, bonitinho. Rosinho, roxo. Quer dizer, azul. Beleza. Eu tava só conferindo aqui mesmo. Eu tava conferindo. Uma coisa aqui. Não queria roubar. Não queria afanar, não. Se alguém te disse isso, eu tava... Na escrutidão. Tava na minha intenção. Ok? Eu tava aqui olhando. Olha o movimento. Olha a bundinha. Rapaz. Olha isso. Eu não lembro disso. Acho que isso é diferente. Isso é diferente. Depois eu vou ter que olhar meus próprios vídeos, que eu não assisti. Eu não reassisti. Porque eu não gosto de reassistir pra fazer. Mas olha essa bundinha, gente. Olha como é que mexe o cabelinho. Nossa senhora. A mochilinha. Rapaz, olha isso. Vamos lá, então, no combate. Salvar o professor. O professor tá chegando. Vou te salvar aqui. Com esse pokémon conhecido como... São os clássicos da primeira geração. Deixa eu pegar o Charmander aqui. Charmander. Vamos enfrentar o Zig Zagum versão Alola. Esse é qual, né? Aqui deve ser o Ember, né? A importância da posição geográfica. Faz toda a diferença. Beleza. Esse jogo ajudaria se ele tivesse algum ícone, né? Que nos desse um pouquinho mais de pistas sobre o golpe em questão. Ele não tem. Mas bora lá. Comecinho da emerald. Agora um pouquinho mais clássico. Apesar dos gráficos serem muito alterados, né? Tá. Ah, nickname. Não. Tô de boa. Vai ser o Charmander ou... Seja lá qual desses ícones aí é o que representa Charmander, tá bom? Vai qualquer um desse aí. Show. É isso. Se bem que eu podia... Seria melhor colocar o nomezinho. Mas como é só o Noob Experimenta, né? A gente pula essa parte. Quer encarar aqui, cara? Quer cair pra dentro? Não? Tá de boa? Tá tranquilo? Sentiu ameaçado, né? Sentiu ameaçado. Você sentiu o predatório aqui, que é o Noob Gamer, né? Sentiu o predatório, que é o Noob Gamer. Hum... A gente inventa umas coisas que eu não sei se ficaram tão legais, né? Bater aqui na cara do sujeito. Já confundiu, hein? Já confundiu. Sentiu a pressão, já. Beleza. Usem aí desse... Esse termo que eu desenvolvi. Predatório. Boa. Mais um Emberzinho aqui na cara do Zigzagoon. Todo mundo tem, né? O seu. Aparentemente. Na verdade, o outro era selvagem no Begui, pra não ser maluco. Estamos ganhando bastante experiência aqui. Bastante experiência mesmo. Estou um pouco reticentes em relação a essa batalha, Enfermeira Joy. Vai ser bem que temos desvantagem nela. Como o nosso Pokémon já tem Ember, né? Não é. Aliás, Enfermeira Joy é muito linda, maravilhosa, como sempre. Tem algum detalhezinho ali no cabelo. Percebi muito bem que eu sou observador em relação a Enfermeira Joy. É claro que nada me escapa. Mas voltando à batalha, ao contexto do confronto, é muito mais do que razoável imaginar, né? Já que eu tenho o Ember no começo do jogo, a May também vai ter, né? O Atergan lá dela. Quer dizer, o Bumble. Seria o Bumble? Você acha que isso é o Bumble? Enfim, ela teria um golpe ali bolado que vai me escrotizar. Não é isso, May. Então, ficar ligado nisso daí. Ficar ligado nisso daí. Bater mais uma vez. O que eu aprendi aqui? Vamos continuar no Ember, né? Continuar na vitória. Ou talvez eu queira utilizar o golpe agora. Porque aí me dá tranquilidade do quê? De saber que eu posso talvez usar esse golpe contra a May. Se for o Metal Cloth, por exemplo. Dá uma ideia, hein? Não no Nidoran, entretanto. Não quero contato físico. Se for de fato um golpe de contato. Tá, vamos tentar. A gente não vai morrer aqui. Tá de boa. É o Smoke Screen. Por que eu tenho um tanto aqui, hein, gente? Vamos ver isso aqui. Tá, é o Groll. E o outro deve ser o Scratch. Então, tá. Mais uma embeirazinho ali. Sem envelhecimento. Obrigado, jogo. Era o que eu pedi. Bom, não tem como morrer daqui pra ali, né? Se eu fizer um caminho bem alternativo, até tem como sim. Se eu me esforçar, nem foi melhor, Joy. Conseguiria. Esfalecimento. Vamos lá agora encarar o meio. Não quero me demorar muito. Vamos lá. Mas esse andarazinho dele é muito interessante, não é não? Amigo, eu sou nessa andadinha aqui. De lado e de frente é mais normal. Mas acho que talvez seja a mochila. O balanço da mochila, misturada com o do cabelo, fica uma dinâmica muito interessante, ó. Tá bom, não. Eu tô desfilando demais, hein? Beleza. Quer dizer, no cabelo não, né? Eu... Meu gorro, sei lá como chama isso. Mula minha boina. Chegar aqui. E aí, Mei, como é que você tá? Você tá na... Na palhaçada, né? Tá na escritização que eu tô ligado. Tá equilíbrio, meu, Mei. 5 ou... Já deu uma prumente? Mei tem uma de equipe clássico. Claro que eu tenho um golpe aquático aqui. Mas eu tenho o suficiente pra sobreviver, né? Já que eu sou mais veloz. Beleza. Tudo calculado. Tudo calculado. Perfeito. Perfeito. Ali no limite. Mas é assim que é mais legal, né? Assim que é mais emocionante, né, Mei? Tudo devidamente calculado. Lá vai ela. Falou, valeu, Mei. A gente pula aqui. Eu não gosto muito do movimento dele subindo e descendo quando eu tô andando pra frente, não. Acho mais ou menos. Mas quando ele tá andando assim de costas, fica legal, né? Enfermeira Joy. Você já me viu andando de costas na Enfermeira Joy. É bonitinho, né? Eu sei que você me observa, meus glúteos, Enfermeira Joy, quando eu vou embora do ginásio, quer dizer, do centro de Pokémon. Eu sei que você fica observando. E você acha que não é Enfermeira Joy. Mas eu me incomodo, não é Enfermeira Joy. Você pode ficar à vontade. Olha aqui, ó. Perceba bem. Olha isso. Olha isso. Tá bom, né? Big Game aqui. Ok. Deixa pra lá. Continua pulando por aqui. Será que a Enfermeira Joy observa os glúteos e outra personagem presental? Talvez, né? Talvez. Ela fica ali, sei muito o que fazer da vida dela. Talvez ela queira entretenimento. Vamos lá. Pula pra cá. Chega por aqui. Falar com o povo. Entrar aqui. E aí? Meu consagrado tá de boa? Tranquiloso? Boinha, né? Ganhando um negócio aqui. Maravilha. Foi isso, então, né? Acho que a gente pode fazer mais uma batalhinha. Estamos já quase na marca dos 15. Mas eu acho que eu tenho encerrado uma batalha. Mamãe vai me dar aqui meus tênis de corrida. Esse jogo pareceu tudo muito novo pra mim. Não sei se é porque eu simplesmente esqueci que é bem comum, que é bem habitual. Ou se é porque eles, de fato, fizeram uma quantidade considerável de alterações já no início. De toda forma, esse jogo é sempre um processo. Olha eu correndo, gente. Não é tão legal quanto eu andando? Acho que não. Mas é bolado também. Os bracinhos abertos. O spreadzinho é bolado ainda assim. Parece que eu corro bem aberto mesmo, né? Parece que eu tô pronto pra... Tô bem desesperado, na verdade. A corrida de frente, ó. Parece que é mais bolada que a de costas. Agora alterou. Inverteu. E aqui parece que eu só tô mais focado, ó. Aqui parece que eu tô desesperado. Porque vai meio atabalhoado aqui, sei lá. Beleza, no Big Gabriel levando alto de momentos. Que isso, gente? Ok. Por essa eu não esperar, matou o menino ali. Caraca. Mas tomou um só lavanco da Ultra Beast que ele ficou invertido por três semanas. Rapaz, tá bem aí, malandro? Tá de boa? Suave, hein? Ok. Ok, ok. Acho que eu ia dizer. Vou no hospital agora. Quebrei aqui... Uns três ossos do meu corpo. Quebrei o fêmur aqui, o úmero e... A patela, sei lá. Quatro costelas também. Tá incluso. Nível 12 pra Charmander. Beleza. Tem mais um Pokémon. Esse é outra desvantagem, né? Que eu não sei nem qual Pokémon que ele vai usar. Ih, mas nem tem outro. Mas se tivesse, eu não saberia, né? Vamos ver se aqui tem dois Pokémons. Esse tem dois, vamos ver. Eu não vou saber a previsão. Não vou ter essa vantagem. Bom, isso pode ser um... Um desafio a mais. Né? Parte do jogo. Você pode sim pôr esse desafio. Desafio extra. Mas tá aí, então. Hyper Emerald. Versão Rainbow Eraser. Dramático, hein? Dramático. Mas bolada. Essa hack é muito bem desenvolvida. Muito elaborada, hein? Per-meralho, ó. E é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia e mais um vídeo. E... Fiquem ligados aí pra futuros vídeos do canal. Desse de outros jogos. E... Shorts e curtas e outras cositas mais. Abraço e... Fui!